Já na Câmara Federal, o deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, não aguentou e disse umas boas verdades ao atual comandante do Exército, General Tomás Paiva, e os representantes das outras forças também. Veja. Me preocupa muito ver o Exército Brasileiro hoje sob o comando de um presidente autoritário cuja trajetória partidária sempre foi de aliança com o que há de pior no crime brasileiro e internacional, de PCC às FARC. Tudo amplamente documentado e comprovado. Por isso eu me pergunto, parlamentar que sou, que já por diversas vezes encaminhei emendas parlamentares individuais às Forças Armadas, às diferentes forças, que garantia eu tenho que, corrompido o Poder Executivo, o Legislativo em grande medida e também o Judiciário, as Forças Armadas brasileiras não serão ou já não estão corrompidas por esse processo de ruptura institucional que hoje nós vivemos no país. Na mesma situação, na Comissão de Relações Exteriores, o ex-ministro do Meio Ambiente e deputado federal por São Paulo, Ricardo Salles, também não aguentou o papel que está sendo interpretado pelas Forças Armadas na atualidade e rasgou o verbo. Ele falou do movimento que circula no Congresso Nacional para acabar com a garantia da lei, da ordem e da remoção do artigo 142 da Constituição que atribui às Forças Armadas o poder para exercer a GLO. Para o deputado, que está frustrado, assim como todo o povo brasileiro, a predominância das Forças Armadas deveria deixar de existir. A experiência que eu tive com as GLOs ao longo dos dois anos e meio do governo, e depois do que acompanhamos depois, eu manifesto aqui a minha concordância. Eu acho que essas operações de garantia da lei da ordem têm um custo absurdo, uma efetividade baixíssima. Eu presenciei as operações de GLO na Amazônia, foi enxugar gelo o tempo inteiro. Eu me lembro de uma das exposições feitas no Comando Militar do Norte, em que era só slide de cuidado com questão odontológica, plantio de árvore, e não tinha uma única operação efetiva de troca de tiro com garimpo ilegal, com a invasão de local em plena atividade. A única operação, a única operação efetiva que foi feita, foi feita a revelia do planejamento do MD, que foi na Terra Mundurucu. Nós só chegamos num lugar onde tinha efetivamente operações, porque foi feita uma destinação distinta daquela que tinha sido planejada. Senão, mais uma vez, nós iríamos para um lugar vazio, sem ninguém, só para fazer teatro de guerra. O deputado criticou o desperdício de dinheiro usado em operações pífias, sem efetividade alguma, apenas para gastar dinheiro do contribuinte. Mais especificamente com relação ao artigo 142, o deputado deu o troco nos militares. Tanto se falou na história de papel moderador, atuação, etc. Não tem papel moderador nenhum, não foi usado e não deve ser usado. Realmente, melhor remover o artigo 142. Aliás, com relação ao GLOs, lembro aqui que quem desempenhou um papel muito importante lá foi a Força Nacional, junto com a Polícia Federal, o IBAMA e o CEMIBIL. Essas operações, sim, tiveram muita efetividade em solo, mas só quando a Força Nacional entrou nas operações. O ex-ministro também falou da politização das Forças Armadas. Ele desceu o pau. Disse que, ao invés de uma politização, o que está havendo agora é uma tucanização das Forças Armadas e que a guerra cibernética é uma falácia. O batalhão, o regimento, seja lá o que for, de guerra cibernética, não conseguiu sequer produzir um relatório minimamente decente sobre as urnas eletrônicas. Portanto, não vai fazer guerra cibernética com ninguém. Aliás, o segundo ponto importante foi aquela atuação pífia, para não usar uma outra palavra, do general Dias, G. Dias, no GSI, lá no Palácio do Planalto, no fatídico dia 8 de janeiro. Portanto, demonstra bem a inação, a ineficiência e a falta de pulso com relação. Não bastasse a GLOs que nós presenciamos, esse episódio do GSI fala por si só. O ministro estava mesmo indignado e, por fim, questionou a necessidade do orçamento para as Forças Armadas, que não servem para nada, que estão gastando dinheiro do contribuinte para bancar uma força que não tem serventia alguma. Nós estamos aqui há 40 anos gastando os tubos do dinheiro do contribuinte brasileiro, com essa história de submarino nuclear, satélite brasileiro, e nunca chega ao destino. É um enterramento de dinheiro sem fim, com essa obsessão de conteúdo nacional, uma mentalidade da época do Geisel, não tem o menor sentido isso. Nós temos que acabar com esse negócio, nós estamos enterrando dinheiro que poderia para a saúde, educação, transporte, segurança pública, estamos enterrando dinheiro nessas obsessões de submarino nuclear, de satélite, coisa que o vale. E digo isso com experiência própria de várias outras... Eu fui visitar lá o local do submarino nuclear, fui à base de Alcântara, fui em várias operações, vários lugares. E digo mais, me lembro aqui durante o governo passado, que se encerrou, vários membros do governo, e pessoas de fora também, quiseram comprar um fuzil da Embel, um ano para entregar um fuzil. Um ano. Então, quando eu vejo essas apresentações de empresa nacional de defesa, isso é uma piada. A empresa não consegue fazer um fuzil em um ano, para entregar para as pessoas que queriam comprar. Está aí o satélite que nunca chega, o submarino que nunca recebe. Enfim, uma infinidade de recursos públicos gastam nisso. Um orçamento que já é gigantesco, que gasta uma fortuna de pessoal. Nós vemos os números estratosféricos que são apresentados aqui, e peço vênia ao general Tomás para citar o caso que foi colocado na imprensa, de R$ 770 mil de indenização ao general Tomás, quando passou da ativa para a reserva. Essa tem sido a finalidade do dinheiro do contribuinte brasileiro. As operações de abate de aeronave, de tráfico de drogas, de combate ao tráfico de drogas nos rios da Amazônia, de fronteira com Bolívia, com Colômbia, com tudo isso. Zero de efetividade. Zero. Quando você vê a quantidade de operações que foi divulgada, 698 operações, eu pergunto, nós fomos, quantos aviões nós abatemos? Quantas operações de conflito houve com os traficantes? Isso sim, nós estamos gastando dinheiro com inimigos fictícios. O míssil de não sei aonde, a bateria antiaérea, para guerrear com quem? Com a Argentina, que não tem nem doce de leite mais. Ricardo Salles disse ainda que o Brasil tem uma fronteira de peneira. cheia de buracos e que ninguém tem coragem para ir a combate algum, enquanto desfruta de um orçamento gigantesco. Se não serve para nada, então não precisa de nada. A turma foge do combate como o diabo foge da cruz. Eu, portanto, senhor presidente, fica aqui a minha manifestação para que nós não ampliemos o orçamento das Forças Armadas, tenhamos sim o fim da GLO e revoguemos o artigo 142. Essa é a minha posição. Agradeço o tempo que expendi. Muito obrigado. Ricardo Salles, que é o relator da CPI do Movimento do Sem Terra, hein?